Desculpa seu Zagal Desculpa seu Zagal A crítica que faço é pura brincadeira Espírito de uma torcida brasileira A turma está sorrindo que é pra não chorar Tá devagar É o camisa 3 da seleção É o camisa 3 da seleção Pega a camisa 3 da seleção Usaram uma palinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau-pereira Comi um frago assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não Cuidado seu Zagal O garoto do barco está muito nervoso E esse meio de campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai ou vai É o camisa 3 da seleção Pegue a camisa 3 da seleção Pegue a camisa 3 da seleção Pegue a camisa 3 da seleção Esculpa seus Zagal O que diz que a que faça é pura brincadeira Espírito de uma torcida brasileira A turma tá sorrindo, que é pra não chorar Tá devagar É o camisamento da seleção 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 É o camisamento da seleção